Pessoal, agora vamos falar sobre uma entrevista que eu programei pra vocês, que eu acho que vai ser muito bacana. Eu presto com vocês, que tem vovô, que tem vovó, que prestem bastante atenção, que eu vou entrevistar agora a Luciana Moraes, que é do projeto Nonagenárias, com histórias de vida e valores que inspiram gerações. Tudo bom, Luciana? Como é que você tá? Tudo ótimo, Cadu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar pra você e pra todos que nos acompanham. Prazer é todo meu. Eu vi que você tem um negócio aí, que você queria me dar um presente. Eu imaginei que você poderia gostar de um pequeno mimo, em nome das Nonagenárias, que nós já homenageamos, e se Deus quiser, das que ainda vamos homenagear. Ah, que legal, velho. A caneca, olha aqui, que show de bola, velho. Ah, caneca Projeto Nonagenárias, ó. Aqui, ó. Muito obrigado. Valeu mesmo, de coração. Aqui, ó. Pra quando você tomar a sua água ou o seu café, você se lembrar das Nonagenárias. Essa daqui é de serviço. Eu vou fazer essa daqui. Essa daqui, ela vai lá comigo pra redação, pra eu tomar água todo dia e lembrar de vocês do projeto. Perfeito. Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Amém. Vamos falar do projeto, então. Na onde que surgiu essa ideia aí do Nonagenárias e o que que é o projeto? O projeto é um projeto que homenageia mulheres com 90 anos ou mais, por meio de vídeos e fotos que nós postamos em nosso perfil no Instagram. Temos um canal também no YouTube e temos um site. O projeto começou em 2021, em plena pandemia, e ele foi uma forma de levar conforto, aconchego e visibilidade pra mulheres nessa faixa etária. E eu comecei com essa ideia porque eu tenho amigas nessa idade, eu tenho uma tia avó que foi a primeira a ser entrevistada, que é a Eteruvina de Jesus Silva. E o fato dela ser muito ativa, muito fervorosa, muito bem-humorada, todos esses valores de vida que ela tem, inspira a nossa família. Então, eu achei que assim como ela, nós encontraríamos outras mulheres para serem homenageadas. Ô Luciano, eu achei super legal o projeto e eu vou te falar uma coisa, as vovó estão melhor que eu, véi. Olha lá a energia delas, gente. Pelo amor de Deus, estão indo pra um lado e pro outro, os vídeos aí muito bonitos, muito bem trabalhados e produzidos, aliás, parabéns, viu? Essa primeira senhora que apareceu, a senhora Terezinha Dias, trabalhou de carteira assinada até os 80 anos. Crê em Deus, pai, haja coração. Renovou carteira de motorista, então são pessoas que têm isso, elas têm os afazeres, elas têm propósito de vida, sabe, Cadu? Eu acho isso interessante, elas têm propósito, são mulheres simples, outras não puderam estudar. Então, são variados perfis, porque a gente não escolhe as nonas. Eu costumo dizer que as nonas nos escolhem. Deus vai organizando ali uma sequência bonita de histórias, a cada dia aparece alguém indicando alguma pelas nossas redes sociais, amigos. E como eu disse, eu trabalhei naquele ditado, santo de casa não faz milagre? Faz sim, porque eu comecei filmando a minha tia avó, que é a Etelvina, pra mostrar essa vitalidade e a força da mulher de 90 anos. Isso é muito legal. É só nonagenária? Mulheres... Como é que você acha essas moças, essas senhoras? No começo foram as minhas amigas, como eu te disse. Eu sempre gostei muito de rezar, então eu acompanhava a minha avó em orações, terço, reza do terço, acompanhava em todas as cerimônias ali da igreja. E eu conheci muitas dessas nonas. Então, quando eu comecei, eu já tinha um pequeno banco de dados particular dessas minhas amigas, porque eu sempre gostei muito de conversar com elas, de ouvir as histórias que elas têm pra contar. Então, no começo foram as primeiras conhecidas. E depois, devagar, o projeto foi se expandindo. A nossa base é Lagoa Santa, Minas Gerais, que é onde eu moro. Mas eu fui criada em São José da Lapa, que tá ali pertinho. Vespasiano, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte. E aí, Confins, que é onde ficou o aeroporto internacional. E por ali nós fomos nos expandindo. Aí começaram a me ligar, começavam a mandar mensagem. Ligavam pra casa da minha mãe. Oh, fala com a Luciana, que tem uma nona aqui em Confins. E assim a gente vai até hoje. As pessoas fazem contato com a gente pra indicar nonas. Nós já temos, graças a Deus, um pequeno banco de dados que nós já temos as prévias das próximas gravações. Que legal. Então, por exemplo, aqui em Varginha. Vamos supor que aqui em Varginha tem ali as nonas, né? Sim. As nonas. Nonas, que inclusive o nome é muito bom, né? Porque é nona, quer dizer, vó em italiano. Exatamente. E nona genárias é de 90 anos, né? Exatamente. Aqui em Varginha, então, se tiver umas nonas aí, como é que faz pra contactar vocês? Podem fazer contato pelo nosso Instagram, que é arroba projeto nona genárias. Pode passar o telefone? Pode, vai passar esse projeto aí. Tem também. O WhatsApp é o 319-8402-9368. E aí, como que é legal? Como a nossa base é Alagoa Santa, a gente organizou um primeiro especial fora da nossa região, que foi em Poços de Caldas. Oh, que legal. Então, nós estivemos em Poços na segunda quinzena de julho e nós filmamos cinco nonas genárias da cidade pra essa primeira temporada. Então, aqui, a gente recebendo esses contatos, tendo aí umas cinco, seis nonas, já vale um especial. Então, podem fazer contatos que a gente vem e faz as filmagens na casa das nonas, geralmente no ambiente delas mesmas. É só a gente... Primeiro a gente faz uma pequena entrevista, conversa com a família pra saber um pouquinho dos hábitos e dos costumes, mas é uma entrevista muito afetuosa, sabe? Eu imagino. A gente fala muito de afetos e a gente sente que elas sentem-se recompensadas por ter um espaço pra contar as histórias delas. Às vezes, elas imaginam que não tem ninguém interessado nisso, mas tem sim. E, graças a Deus, a gente tem, inclusive, um público masculino que é muito grande no projeto, Cadu. Mas você tá pensando futuramente fazer um nonagenários? Por enquanto, não. Mas, nada a gente diz que não beberei dessa água, não é? Se Deus achar que é esse o caminho que a gente pode ir, por que também que eu comecei? Porque nessa idade, nós temos mais mulheres do que homens, porque as mulheres vivem mais. Então... As cuida melhor, né? Exatamente. Os seis cuidam muito melhor que a gente. Exatamente. Então, por exemplo, a gente vai avaliando por isso. A quantidade de mulheres nessa idade é maior do que a de homens, mas nada impede que a gente possa fazer depois um nonagenários. O que você espera alcançar com esse compartilhamento dessas histórias, dessas experiências delas? É bem simples, mas eu acho que é bem contundente. Eu falo, Cadu, que se uma família, que já foi filmada até hoje, são mais de 50 nonas, se uma família já tratar sua nona diferente, já tiver um olhar de carinho, de apoio pra ela, já terá valido a pena o projeto, sabe? Porque eu quero isso, mostrar pras outras gerações que elas têm história, elas têm vivências. E aquilo que a dona Terezinha falou ali, quem vive muito sabe ensinar muito, porque tem vivência, tem aprendizado e tem experiência de vida. Entendi. É muito legal, né? A minha vovó, ela viveu até os 85 anos. Dona Zelinda Mantovani deu muitas alegrias pra nós lá. Eu, assim, eu tenho um carinho muito grande pelas vovós e pelos vovôs também. Foi tema que a gente trouxe na sexta-feira passada, porque era um dia dos pais e a gente tava falando até, inclusive, sobre a questão de que o pai, ele não é só o pai biológico. Ele é o pai que cria, é o pai que cuida. E quantos avôrais, né? Os pais que se tornaram, os avós que se tornaram pais que não existem aí no nosso país, né? E as vovós também. São as vovós que cuidam, muitas vezes, de grandes famílias, de netos. Já cuidou da filha, agora vai cuidar do neto. Então tem muita história pra compartilhar, né? Com certeza. E, além de tudo, elas inspiram pelo exemplo, não é, Cadu? Porque muitas moram com as famílias, então elas têm essa convivência direta ali com bisnetos e elas são pelo exemplo. A vivência delas é uma forma de moldar e de educar essas futuras gerações. É nesse aspecto que a gente quer levar o projeto. Porque se você observar os vídeos e eu não apareço em momento nenhum, são apenas elas. Só elas. De testemunho mesmo. E por que a gente gosta disso? Porque, não sei se você perceber ali em dois, três vídeos que você assistir, não tem aquele ar de criar conflito de gerações. Ah, no meu tempo não ficava ninguém no celular. Não ficava porque não tinha. Então cada geração tem os seus propósitos de vida, tem os seus desafios, tem seus modelos. E a ideia é convergir valores. Que as nonas sejam respeitadas, que as nonas sejam exemplo e que convivam bem com netos e bisnetos para o bem geral da nossa sociedade. Porque é isso que é importante para o fortalecimento das famílias. É essa convergência. Exatamente. A gente não tem, como antigamente tinha na sociedade, que era a questão do líder da tribo, líder da comunidade, era sempre o mais velho. Tanto que, acho que na linguagem mais nórdica, tinha o welder, que era o ancião da vila, da aldeia. E a partir do ancião, a partir daquelas histórias contadas por eles, que eram mais velhos e que tinham muito mais experiência, as pessoas viviam melhor ali porque elas sabiam quais erros evitar. Porque, querendo ou não, quanto mais velho você é, mais experiente você fica. E algumas coisas a gente consegue evitar quando a gente presta atenção nos velhos. Nos velhos não, nos mais experientes. E como você falou aí, há um ditado africano que diz que quando se perde um idoso, é como se uma biblioteca inteira houvesse pegado fogo, não é isso? É. É, exatamente. Então é ter essa chance. A gente tem, então, bibliotecas vivas, porque eu conversei muito com uma historiadora e ela fala, o projeto, quando a mulher faz a leitura da vida dela ali na faixa do tempo dela, ela não conta só a vida dela que ela está vivendo, ela conta a vida de toda uma comunidade. Sim. Então isso é importante para manter essa base histórica. Algumas, por exemplo, como a dona Zaira, que mora em Confins, ela tem um quintal onde ela cultiva morango, couve, repolho, tudo. Nós saímos de lá com uma feira pronta já na sacola. Ui, que beleza. E ela faz questão de dizer, ó, primeiro acordo, faço minhas orações, tomo meu café e vou para a horta, vou cuidar das minhas coisas. Cada uma tem seu estilo de vida e cada uma nos inspira por determinado motivo que vai tocando ali o coração de cada um. Isso é bom demais. Meu avô ia cuidar dos passarinhos. Acordava cedo, não tomava nem café. Já ia direto cuidar dos passarinhos. Qual é o que você conta desse conteúdo para a internet? Olha, hoje eu tenho o desafio de tentar minha equipe um pouquinho maior, que hoje eu trabalho apenas com uma cinegrafista em função de custos, né? Mas o projeto é registrado como o meu. Eu tenho registro no Instituto de Propriedade Intelectual. Então eu tenho aí abertura para parcerias. Se tiver empresas, serviços interessados em abrir parcerias, eu preciso porque aí eu posso ter uma rede maior, ter capilaridade para eu chegar a mais cidades para além da minha grande BH. Eu acho que você já sabe disso, obviamente. Você é católica ou não? Sim. Católica. Lá em São Vicente de Paulo tem uma quantidade de muitos idosos, muitas pessoas que muitas vezes alcançam ali os 90 anos. Você já tentou fazer parceria com eles? Em postos, nós filmamos duas senhoras que são, uma delas é a gestora do asilo, a outra trabalha com ela, que são duas irmãs de caridade e filmamos uma outra senhora que mora lá e que inclusive no dia estava recebendo a visita dos familiares, não é? Então assim, o nosso material, o nosso combustível nona, graças a Deus não tem nos faltado. Os apoios que eu tenho certeza que virão, porque o projeto Calcadu, como eu digo, ele é um bebê de dois anos e meio, então eu tenho que exigir dele que ele comporte-se como um menino de dois anos e meio. Então ele tem aí estradas ainda para caminhar e trilhas que ele vai percorrer e vai fazer parte dessa evolução, com fé em Deus. Olha, eu acho super legal esse projeto e eu gostei mais ainda porque é uma demanda muito alta, inclusive gente, se vocês puderem, vão até não só o Lar São Vicente, mas também tem outras instituições, o Lar São Vicente não é mais conhecido, os vincetinos são, acho que já, secular já, essa instituição. Então assim, fazer um trabalho muito legal e uma das demandas deles, que se eu tivesse mais tempo eu iria fazer isso, é ouvir os idosos. O que você está fazendo é o que a gente deveria fazer mais, porque daqui a pouco eles estão indo embora, eles não, eles têm, sabe, é um tempo que eles vão ficar mais na terra. Então eu acho que assim, se você tiver a oportunidade de ir conversar com um idoso, seja teu avô mesmo, velho, teu avô, tua avó, eu acho que a gente tem que fazer mais isso, a gente tem que dar atenção a essas pessoas, porque eu que já perdi os meus, sinto muita falta deles, inclusive o dia dos pais foi muito difícil pra mim e pro meu irmão, porque meu avô, como eu disse, era o avô Rai, é sentar e conversar, faz falta isso pra eles. E é importante frisar também, Cadu, o projeto não tem custo para as idosas. Ah, eles não precisam pagar pra gravar. Não, absolutamente, é o contrário. Eu fiz uma parceria, nós conseguimos uma parceria com a Leite de Rosas, que é uma empresa nonagenária, com sede no Rio de Janeiro, e a Leite de Rosas me mandou kits de beleza pras nonas. Então a gente não cobra nada de nenhuma família, em momento algum do projeto, se Deus quiser, eu pretendo fazer documentários e livros também em próximas etapas, em momento algum ele prevê cobrar das mulheres. Ah, que legal. Então ele é um projeto que elas participam gratuitamente, a gente vai até elas pra ouvir a história. E por que que eu falo que é uma homenagem? Porque uma vida aí de 90 anos ou mais, não é uma biografia, não é? Sim. É um recorte que a gente faz daquela mulher, naquele tempo em que ela nos prestou aquela homenagem, falando da vida dela e nos dando a honra de compartilhar histórias de vida, que eu acho que é isso que é bonito. Isso que é bonito. É um projeto muito legal. Como eu disse, eu acho que vale a pena você aí. Ah, você tem uma vovozinha de 90 anos? Então já entra em contato aqui com a Luciana Moraes, colega nossa, jornalista, que vai atrás de vocês aí pra trazer essas histórias, porque inclusive eu estava assistindo alguns vídeos, achei super legal a composição, sabe? A questão da conversa não é apenas uma conversa, você deixa a pessoa super à vontade, porque eu tenho certeza que às vezes o impeditivo pode ser inclusive a timidez dessas idosas. Muitas pessoas conversam comigo sobre isso e é maravilhoso, Cadu, porque alguns filhos, quando eu converso alguém primeiro com um filho ou uma filha, vai falar assim, a minha mãe é muito tímida, ela não vai falar. Mas eu te digo que quando se abre ali o coração, a gente não chega e você pode olhar, a gente usa um microfone de lapela, a gente não chega esticando um microfone pra, sabe? Chega chegando. Não chega chegando, a gente chega numa abordagem delicada, a gente faz primeiro um acolhimento, eu preparo uma pauta prévia, mas elas me levam muito além do que a gente imagina, sabe? Jornalista, né amiga? Aqui, ô Luciana, deixa então tuas redes sociais pra quem quiser acompanhar e a gente tem 30 segundinhos pra encerrar. Muitíssimo obrigado e parabéns e sucesso. Muito obrigada. As nossas redes sociais, o projeto chama-se Projeto Nonagenárias, é o arroba dele no Instagram. Também tem o canal no YouTube, Projeto Nonagenárias e o nosso site nonagenarias.com.br. Muito obrigada por essa oportunidade. Só buscar ali, no qualquer lugar, Nonagenárias, Projeto Nonagenárias, eu fiz isso daí, eu encontrei rapidinho. Parabéns e sucesso. Muito obrigada. Tendo novidades, pode trazer pra gente. Pode deixar que a gente volta assim, vai ser um prazer estar aqui novamente. Obrigado, minha querida.